Meu amor, nós temos aqui três perguntas que nós fazemos pra todas as pessoas. São as mesmas perguntas, as três. E aí eu vou te perguntar, só que eu vou te dar esse tempo de pensamento, porque eu esqueci de mandar essa pauta pra você. Gente, vocês estão vendo, né? Gente, é que eu tô igual o menino do Todo Mundo Odeio Cris. Tem alguma coisa na minha garganta. Eu tenho dois empregos, então foi muito corrido. Deixa eu te falar. Eu quero que você dê um nome. Uma pessoa que ou de alguma forma te inspirou na vida. Não serve papai e mamãe. Tem que ser uma pessoa, sei lá. Eva Duarte. Pode ser que te inspira no meu trampo? Que te inspira no seu trampo, que te inspira na vida, que te inspira. Uma pessoa. Joelma. Joelma. Porque um dia você quis ser ela e você teve que ser o Chimbi. Sim. Eu gosto muito. Me inspiro muito. Tipo, tudo assim. Os looks, coreografia. Você já chegou a problematizar alguma coisa que ela tenha dito? Mas ela se retratou e tá tudo bem. Mas ela me inspira muito pelo todo, pela potência que ela tem, sabe? Eu gosto. Eu acho tudo que ela passou e depois ela levantou de novo. Sim. Tanto que eu vou lançar um EP nesse ano. Novidades. Com seis músicas. E tem referência. Vão ter referências. Tipo, de calypso. Vão ter músicas lentas também. Porque o meu empresário falou assim. Gata, você precisa fazer música pra tocar no almoço de família. Eu falei, calma que vai ter. Tanto que uma dessas músicas eu escrevi pro... Pro ex. Pro ex. Ah, que linda. Vamos chorar. É linda. Quer ouvir um pedacinho? Claro. Eu vou cantar. Gente, eu vou cantar só um pedacinho. Porque eu choro. Eu sempre choro quando eu canto essa música. Eu já superei. Vou reforçar que eu já superei. Mas vai entrar. Um pedacinho. É assim, ó. Até onde não sei O quanto amei alguém Foi pensando em você Que eu pude perceber O quanto eu quis O quanto eu fiz Sim, errei Mas eu tentei Sim, errei Mas eu tentei Ai, olha aqui. Eu não tô mentindo. Pode passar a mão. Passada! Eu vi o mesmo. Ai, que linda. É muito no coração. Amiga, amei muito. Amei muito. Eu vou lançar antes de você. Para com isso, ó. Se preparem pro álbum. Álbum não. EP. EP. Eu nunca lembro. Eu nunca sei qual a diferença do EP. É que um álbum é maior. São músicas que vão sendo conectantes. Isso. E um EP é um trabalho menorzinho. Entendi. A segunda pergunta é Fala um arrependimento Assim, da vida. Bom, depois dessa música, né? A gente meio que sabe. Não. Eu não me arrependo. Não. Não, eu não me arrependo. Eu acho que eu não me arrependo de nada. Não, eu me arrependo. Tá. Quando eu era criança Na escola Tinha um menino Eu não vou falar o nome dele aqui Para não expor Guilherme Não, Guilherme era um dos meus melhores amigos E hoje em dia ele está um gato Pega ele, amiga Eu queria, mas Tá Enfim Continua E ele era Tipo, ele era fedido Tipo, o menininho da escola E a gente fazia bullying com ele Porque Tipo, às vezes ele encostava Em alguém Aí Ai, o fedor E aí tocava no outro Aí o outro pegava E passava E aí virava um pega-pega Com o fedor Do menino que encostou E tipo E aí às vezes ele até participava Do pega-pega Mas tipo Mas hoje eu lembrando Eu falava Gente, quantos traumas Eu não devo ter ajudado Causar nesse menino Com certeza Ah, mas é E aí eu fico muito mal E era coisa da Tipo, sei lá Terça Terceira Quarta série Era muito criança E aí Ai, vou rodar Que feminina É água É muito feminina Muito feminina, gente Eu sou uma lady E aí eu acho que Esse é um arrependimento Que eu até hoje Eu lembro Que eu falo Mano Mas você não tem contato com ele Você não pode conseguir achar ele E falar assim Migo Ele mora lá A parte da minha mãe Vai lá Falar com ele Falar assim Eu já até vi ele Ele cresceu Migo Queria conversar com você Gente Tinha que avisado Não, mas Não sei Ele deve ser limpinho agora Mas eu acho que nem era fedido Era fedido Era fedido Eu tô tentando amenizar pra você Não era Às vezes nem era fedido Vocês que encanavam Com alguma coisa Não, era Porque era uma brincadeira De todo mundo E todo mundo sentia Ai, cadê o jurídico? Eu tô incredindo Eu tô incredindo isso Quando eu fico nervosa Aí a Muzi E a Ana Cláudia Que me salvam Mas enfim Eu acho que já Já me perdoei também Tá Tá bom Processo Você tem alguma frase Que você usa pra vida? Uma frase pra vida É uma frase Por exemplo assim Todas as barreiras Serão destruídas Com o meu poder Alguma coisa Travestis unidas Não Eu acho que Não Eu sou muito Movida a música Assim Tipo Eu uso música Pra me motivar Tipo A primeira coisa que eu faço De manhã É botar uma música Vou fazer minhas coisas Então eu acho que é isso Tipo Música Mas não Uma frase Eu ouço música Para me motivar Essa vai ser sua frase Música Tipo Quero ficar animada Boto uma música animada Quero chorar Uma música pra chorar Pra Lirar na parede Tipo Oh my gosh Entendeu Arrasou A Amy Tem alguma coisa Que você acha Que a gente poderia Ter focado E nós não falamos Durante o Enquest Acho que Sobre a minha beleza Sobre a sua beleza É que aqui a gente Fala só da minha Então Aliás A sua pele Tá muito bonita Que base você usa Base Qual base Ai Ela não tá pagando Amiga Ela não tá pagando Desculpa Tracta Ajuda as gatas Aqui ó Paga as gatas Eu vou marcar eles Vou fazer um corte Tracta Tracta Paga a gente Aquela coisa que o pessoal Faz muito Nos podcasts O que Pra fazer um corte Muito Polêmico De briga Tipo fingir que a gente Brigou O podcast Agora eu levanto E eu saio Ó Só vocês que estão assistindo Vão saber Vão saber Tá No corte não vão saber No corte você só posta o corte Assim Tá bom Mas antes deixa eu me despedir real Aqui de você Porque depois você faz o corte O editor Não desliga Só desliga depois que ela sair da porta Tá bom Pode ser Tá combinado Vai ser um corte forte Mas vamos combinar Qual vai ser a briga Tipo a gente vai brigar do que Eu dei em cima do João Tá Pode falar o nome do seu marido aqui Pode Todo mundo sabe Então tá Mano como Eu notei E a hora que você saiu Joga essa garrafinha em você Tá Foi a queixa Tá Então tá Mas antes Deixa eu falar aqui Gente Eu quero agradecer Sua presença Traeme Você Muito maravilhosa Você é sempre maravilhosa Incrível comigo Muito obrigada Obrigada mesmo Eu tenho duas coisas pra te falar A primeira coisa é Quando eu também acho Que em algum momento Pessoas trans Às vezes tem dificuldade Umas com as outras É por causa do sistema Eu culpabilizo o sistema sim Que a gente é criada Pra uma brigar com a outra Mas tem pessoas como nós Que não acontece Que a vida segue E a gente consegue Vivenciar Estamos juntas há tanto tempo Você já veio no meu desfile Já veio no meu canal Eu já fui no seu canal Sim Então muita coisa já aconteceu E eu espero que isso não mude Quando você ficar muito famosa Manda aqui de ir embora Mas não me manda ir embora A gente vai ficar juntas A gente vai ficar juntas E saiba que Aonde eu chegar Gata Você vai estar comigo Você sabe que Eu tive Uma visão Artística Com o WD Eu falei Um dia você vai ser muito grande E olha onde ele está agora WD é beijo Beijo WD E a mesma coisa de você Outra pessoa que eu vou ver Muito grande Sobre a Yarlene Você falou assim Que nunca imaginava Uma pessoa tão grande Estar andando com você Grande no sentido números Ela poderia estar andando Eu acho que o que aconteceu Com a Yarlene É que viu em você Aquilo que a gente perde As pessoas perdem Quando começam a ficar grandes E ela E essa pessoa A Yarlene percebeu Que as pessoas perdem Não são mais verdadeiras E ela conseguiu enxergar Em você essa verdade Então é por isso Que está juntinho De você sempre Tá bom Obrigada Muito sucesso pra você Muito sucesso mesmo Eu estou muito na torcida Sempre Parabéns por isso aqui Ai, obrigada Cara, onde você está É lindo Obrigada Tipo, estrutura Você tem todo o potencial Você nasceu pra isso De verdade Muito talento Ai, amiga Obrigada Editora, a gente vai fazer O seguinte agora Nós vamos fazer Nossa briga Gente, muito obrigada Por estarem aqui Assistam muito Ó, eu vou fazer assim Então Quem está aqui já sabe Mas quem vai ver No corte, não Eu vou falar pra ela Vou começar a falar pra ela Sobre ter dado em cima do João Hoje que ela foi lá em casa E aí Ela vai brigar comigo E vai sair Quando ela sair Eu vou jogar a garrafa Mas eu vou sair atrás dela E depois vocês podem fechar o vídeo Tá bom? Combinado? Então tá Tá Vamos lá Tchau 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 Obrigado.